Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma planta muito conhecida que é o tabaco. Vocês conhecem os poderes místicos, ocultos, espirituais? O tabaco é muito utilizado em todas as tradições xamânicas e indígenas que estão espalhadas pelo mundo. Então, na verdade, a gente encontra registros sobre o uso do tabaco em diversas situações diferentes, desde as indígenas que vivem na Ásia, no norte da China, na Mongólia. E a gente também encontra rituais xamânicos e indígenas que são bem descritos na Austrália, na Nova Zelândia, com o uso do tabaco. E o tabaco, infelizmente, ele foi misturado em várias histórias juntos e a indústria do cigarro acabou defamando e acabou invertendo os valores que o tabaco trazia dentro das tradições indígenas que estão espalhadas também pela África, pela América do Norte, América do Sul. Em todas elas a gente encontra a presença do tabaco, seja em rituais de cura, em rituais de limpeza, de descarrego energético, também em rituais de oferendas, de agradecimento. Então, o tabaco é uma planta muito importante dentro do xamanismo. E se você quer saber mais sobre o tabaco, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição sobre o curso sobre as plantas e seus usos na defumação. E também, para quem quer encontrar, esse aqui é o tabaco mapátio. É o tabaco que vem lá da selva peruana, da floresta amazônica peruana, onde tradicionalmente é feito esse tabaco. Eu vou deixar o link aqui na descrição da Mucani Shop, onde você encontra esse tabaco também. Então, o mapátio, por exemplo, ele é muito utilizado pelos tipibos e outros indígenas da Amazônia para fazer curas mesmo. Então, a pessoa recebe do xaman, do curandeiro, uma assoprada com esse tabaco, que ele é rezado e ofertado aos espíritos de cura. Então, você recebendo essa fumaça, você acaba se limpando de todas as mazelas, as invejas, todas as coisas ruins. Então, o tabaco também está presente dentro da história dos indígenas norte-americanos, através da mulher búfalo branco. Uma história muito bonita. Então, dá para vocês pesquisarem mais sobre isso, para vocês entenderem. E o tabaco, ele vem como um mensageiro da paz. Então, também ele pode ser um símbolo, uma maneira de você se comunicar com o mundo espiritual. Então, você oferta tabaco para algumas entidades do candomblé, da umbana, você também usa esse tipo de comunicação. Ou seja, para os índios aqui também do nosso Brasil, a gente vê aí desde todos os índios do Xingu, usam tabaco para fazer curas. Os caririxocós, os pataxós, os guaranis usam petanguá. Ou seja, o tabaco, ele é uma planta muito importante dentro do universo da cultura xamânica, indígena. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Deixe seu joinha aqui, que isso incentiva a gente a fazer mais conteúdo bacana para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão! E vejo vocês no próximo vídeo.